Olha, me chegou agora há pouco pelo WhatsApp 9614-3387, essa imagem, pode colocar, Serginho, fazendo favor. Essa foto aqui, ó, foto e imagens também. Uma viatura dentro de uma residência ali, o pessoal, o que é esse negócio aqui? Eu vi uma matéria sobre a falta de viaturas aí na cidade de Londrina, inclusive nas portas de escolas, e eu te mandei, ele mandou essa foto, inclusive mandou um vídeo também. Não tá o vídeo aí, Serginho? Entendeu? Era pra ter um vídeo, ela mandou um vídeo também. Só que daí a gente procurou o comando da polícia militar, ligamos pro capitão Eguedes e ele falou o seguinte, não, é que ali nas proximidades tem uma oficina, e como a oficina tá cheia, tá lotada, não dá pra colocar, não dá pra deixar no meio da rua, ou nessa oficina, não tem jeito. Nós deixamos na casa ali do mecânico. Então, por isso que tá ali, isso já faz mais de 24 horas. Então, como a pessoa mandou pra nós, a gente foi buscar, né, estranho, dentro de uma casa. Não tá aí a explicação pra pessoa que me mandou essa foto e esse vídeo também. 9614-3387, 9614-3387, hein.